Aquela torcidinha ali... Ah tá, ele é pra gente... Aqui a gente dá pra dele... Mas é o que? Não, acho que é o colégio Eles falam que São Paulo é feio, né? Quem fala? São Paulista fala que São Paulo é feio São Paulo é feio Paulista trabalha Paulista não fala, faz Não trabalha não